Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bom, partindo pra próxima história do DLC, do The Walking Dead Agora é a história do Russell, eu esqueci quantos dias que ele tá, se eu não me engano são 149 dias após a infecção É o próximo aí no cronograma, é cronograma o certo? Eu acho que sim, vai mostrar os dias pra ver se eu estou correto ou não Se eu não me engano é 149, qualquer coisa eu corrijo Ah, é 184, não é 149, falei errado, 184, é o próximo no cronograma aí Russell, 184, beleza, vamos ver aqui na mochila dele, tem nada Tá, não deveria ter pego tantas latas, só dá pra ir pra frente 7 mil 1 shot Uma oportunidade É isso, eu estou andando pra sempre já Por tudo que você quiserem Um momento, você vai capturar ou deixa ela ir Eu, suas palmas estão seso É, é 18 mil, né? Eu confundi por uma milha, eu errei em merda Corpo Ei, ah tá Você vai levantar? Pode ir pá, viu que ele vai levantar, ótimo Enquanto isso, essa história tá bem tranquila Eu aproveito pra comer esse Kinder, senão eu vou ficar apertando Cara, só porque eu falei, né É o filho do Moçum, né, mano Eu deveria me apressar Olha o cara da caminhonete Merda, cara, derreteu o Kinder Ovo Se esconda Puta que pariu Eu me escondi do lado da gosminha véia Merda Nojento, cara Puta que pariu, eu me escondi do lado do Do capeta Reunidos, reunião É o Kenny? Eu vejo você se abraçando com sua namorada aí Merda, cara Eu não quero problema Tá mole Por favor, eu não quero problema Você quer ser deixado sozinho com seu amigo aí? Não, apenas me deixe em paz Olha, eu não quero que você Não me importe o que você faz qualquer corpo aí Qual o seu nome? É Russell? Eu não lembro qual que é o meu nome Russell Então você não roubou essa mala Ah Tem meu nome Ainda bem que eu não me di Eu não importo se você tivesse roubado Se você roubou, né Mas você que é uma gangue Você tem uma gangue? Você tem uma gangue, eu vou falar É minha É minha, eu não roubei É minha, eu não roubei Ele falou que ele vai cortar minha garganta se eu roubei Tudo bem Bom Eu não gosto de ladrões Apenas entre no carro Você vai ser comido aqui fora E eu estou Entediado Ahn Tá bom, vai, vamos Foda-se O que pode acontecer de ruim? Eu gostaria de ir Isso seria bom Obrigado Só não ser o puto da fazenda Que come gente Porque eu esqueci o nome dele Estou tentando chegar na casa da minha avó Merda, ela gosta de festa? Apenas entra aí e nós vamos chegar lá Ou pra algum lugar, eventualmente Não é um Chevrolet, é um Chauvet Meu nome é Nate Obrigado por perguntar Você está com sede? Não Não quero não, obrigado Eu não quero essa morda Não, ok Vamos aceitar, né Pra ser gentil Apesar de eu ter nojinho Você é do bom, não é? Dá um bom chute Você vai se acostumar com isso Na verdade Eu acho que eu estou bem agora Não quero mais Tudo bem Você quer me dizer sobre onde você veio, pelo menos? Você deve ter se interessado com uma equipe, né? Com um grupo de pessoas Ai, que nojo, velho Que que é isso? Eu não entendi o que ele falou Vou falar, a gente não pode apenas dirigir Nossa Você quer sentar no meu colo? Eu não quero conversar Esse cara é viadão Você é bem durão, Russ Puta, peguei carona com um boiolão, velho Ih, carai Vai dar merda Olha, cara Me desculpa se eu te assustei A gente tem Cada um tem nosso jeito de cooperar com essas nossas coisas Eu acho que a gente pode Que se dane, ele falou Eu acho Aí sim, relaxe A gente vai se divertir Por que você não me diz onde você estava antes de chegar aqui? Ok Havia uns sete de nós Eu não tinha nenhuma família lá ou nada Eles estão todos na casa da minha avó em Statebro Havia um pai que tinha uma filha da minha idade Um cara que disse que era um policial, mas ninguém não sei o que Então o policial e sua esposa Líder era esse cara, Steve Volte para a filha Steve era um cara ruim Mas todo mundo estava com ele, sabe? Ele disse que sete era o número mágico Para não adicionar mais ninguém para o grupo Se a gente encontrasse sobreviventes Era a mesma coisa sempre Apenas A gente vai matar esse pessoal e pegar as coisas deles ou o que? Então BAM! Eles estão mortos De qualquer maneira, eu não conseguia aguentar isso Depois de semana disso, eu peguei minhas coisas E achei que eu poderia chegar na casa da minha avó sozinho E tentar encontrar minha família E eu fugi de lá Eu não conseguiria viver desse jeito E você viu que na hora que eu estava... Ah, então ninguém fez nada com a filha? Não, eles não fizeram O que você daria para ela? Seis anos? Apenas me diga sobre ela Como era... Esse cara é doentão Me dê alguma coisa Apenas um gostinho Eu vou falar Você é muito rude Esse cara é pedófilo, filha da puta Ah, você é o senhor maneiras, é isso? Vamos tentar de novo Tudo bem Talvez alguém que não fosse tão próximo Do seu coração Ah, caralho Que diabos Qual é? Uma escala de 1 a 10 O que você acha? Ai, caralho O que você acha? Aqui, olhe Oh, que doente, mano Tipo um 9 Tira ela de mim Talvez você tenha padrões altos Não, me ajude Se você dizer sim Que eu vou te ajudar Eu vou te matar Eu vou falar Não, você não vai Você não se diverte Sabe se divertir Puta merda Acabou a bala Droga Doente, filha da puta Carrega ela As armas estão no porta-luvas Eu quero matar esse cara Não sei por que Eu achei ele nojento Eu quero matar esse filho da puta Obrigado por parar Vamos procurar por suprimentos lá E ver se a gente pode Não fique com raiva Tudo bem, fique com raiva Apenas pare de ser um boiola Eu tô fora daqui, vou falar Ai, caralho Caralho, eu tive que ser rápido Porque eu tava com a mão fora Caralho, que susto Russ, se abaixe, cara Você não quer estar aí Entre no caminhão Eu vou te cobrir Eu vou Eu vou tomar tiro Não, você não vai Eu vou te cobrir Esse cara não consegue atirar Nem o lado maior De um celeiro Apenas corra Tá Ah, eu vou tomar tiro, né Beleza, consegui Boa O que aconteceu com eu? Eu vou cobrir você Olha como você foi bem O que você vai fazer? O que nós vamos fazer, né? Eu não deveria ter vindo com você Bem, agora é tarde demais Você precisa relaxar, Russell Qual é, garoto? Olha pra mim Isso não é nada demais A gente consegue passar por isso, ok? Ok Primeiro A gente vai descobrir exatamente onde esse otário tá Apenas uma olhada rápida Ah, beleza, já vi Abaixa, caralho Ai, obrigado Vê, fácil Agora que a gente sabe onde ele está A gente pode pegar ele Tudo bem Certo Esse é o espírito Vamos empurrar esse caminhão pra pegar cobertura Ok Está em ponto morto Apenas manter a cabeça abaixo Beleza Ah, tá A gente vai entrar lá, né? Pra pegar o cara Ih, ele furou o pneu Apenas continue empurrando Vamos no quê? Que, 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 que Frenético, né? Caralho, ele furou o outro Ele tá mudando a merda agora Ah, tá Facinho empurrar, né? Com os dois pneus furados Fim da estrada E agora o quê? A gente tem que ir pro lado do prédio A gente tem que ir de cobertura pra cobertura Sério, dessa vez Eu não estou brincando A gente não vai conseguir De jeito nenhum Sim, a gente vai A gente cobre um ao outro Joga a arma pra frente e pra trás Se a gente for pra aquele carro A gente vai ficar pra fora da linha de fogo Aqui Você pode me cobrir primeiro Eu não estou brincando Você me cobre e eu te cubro Ou, se você quer ir primeiro, tudo bem Ok, eu te cubro Você vai primeiro Atire na janela E mantenha o cara Abaixado enquanto eu passo Depois me dê a arma E eu faço a mesma coisa Puta, eu posso matar ele Ou Eu vou matar ele Isso é bom Você me pegou Boa, garoto Isso é loucura Eu estou fora Eu não vou atirar Eu vou te deixar pra trás Pare com isso, Russell Olha Eu preciso de você agora Tudo bem, Russell? Isso não é hora de brincar Ok, tudo bem Eu fui um otário antes Mas você sabe Eu estava apenas Tentando, né Te amaciar Você é meu garoto, certo? Eu não sou seu garoto Bem, talvez não agora Não, nunca Olha Eu gosto de brincar Eu gosto, ok? Mas a gente está no meio de alguma coisa Aqui, eu estou te dizendo A gente vai passar por isso E bem Eu vou trabalhar nessa primeira impressão Que você teve de mim, ok? Cara, eu devia ter atirado Você vai me dar essa arma agora Puta merda Vamos fazer isso Eu vou matar esse puto Não pare de atirar Eu não vou atirar Vou deixar ele morrer Ah, mano, escolha Eu tomei tiro Porra, eu queria só deixar o cara morrer Não eu Merda Falhou aqui Falhou Porra, o cara é nojento Devia ter matado ele, velho É que eu tenho dó, velho Eu sou um bosta Não sou um bosta não Sou uma ótima pessoa Agora me jogue a arma Eu vou te cobrir É capaz de ser bosta Fazer isso Comigo Tira, filha da puta Tira, puto Boa Bom trabalho E agora o que? A gente vai lá E a gente deve ficar bem Vai Caralho Corre Frenético Vamos, vamos, vamos Não toma tiro Porra Caralho O cara me salvou Beleza Pelo menos ele me salvou Agora tá Obrigado A gente ainda não passou Vamos ver se a gente consegue dar a volta Chegar por trás desse palhaço Me siga Me siga Esse daqui tá frenético, hein Cara, o que a gente tá fazendo? A gente tem que entrar aqui Ah lá, esse cara atirou na gente Russell, relaxe, cara Quando isso acabar A gente vai pegar o que a gente puder E ir pra casa da sua avó E comer uma boa comida caseira E comer uma boa comida caseira Tá bom, né Vamos Cuidado com isso É um policial Qual o problema? Qual o problema? O cara tá com uma chave de fenda no olho A gente deveria... Nada, não é um problema É um zumbi, cara Não tem sentimento Não tem sentido eu matar um zumbi Se fosse uma pessoa virando Já é zumbi, né, velho Eu acho Ah, velho, não sei, mano Essas coisas são difíceis Ok, tá limpo Manter sua cabeça abaixo e me siga Você entendeu? Tudo bem A gente vai ir muito quieto A gente vai chegar por trás Esse filho da puta e matá-lo Você me entende? Nenhum pio Vamos Caralho, esse aqui tá frenético Eu o vejo Olhe pela janela Vê se tem mais alguém Beleza, vamos ver Se tem mais algum Cara, o cara tá de sniper, velho Não, ninguém Não me diga que você viu um cara Ele falou Agarre-o Eu vou te cobrir Eu chego calmo Apenas agarro ele Tá, eu vou calminho, velho Vou na moral Ele falou Você que sabe Beleza, eu que sei Então Tá, press and hold The left mouse button Tá, cheguei no véio Walter A véio tomou tiro Sai daqui, seus monstros Calma, velho Eu te disse pra não voltar aqui Você pode deixar sua máscara em casa E agora você está com esse louco Primeiro Olha o racismo Esse é meu garoto Segundo Eu não te conheço A gente estava apenas passando por aqui Como qualquer outra pessoa Mentira Você voltou pra terminar com a gente E levar toda a nossa comida Você perdeu O que ele está falando Eu vou falar O que ele está falando Se eu soubesse Ele é louco Você esteve aqui antes? Russell Nem começa Você tentou nos matar Por nenhuma razão A gente deve te matar por isso Por favor, apenas saia daqui Nos deixe em paz O que você acha, Russ? A gente deveria matar esses velhos? Esse pessoal E pegar as coisas deles? Eu não vou matar os velhos, velho Eu confio Mas olha Esse cara é louco Eu vou pegar a arma Fingir que eu vou matar Você está falando sério? Talvez Por que não? Isso é louco Há monstros reais lá fora Não me diga E você vai mentir Fazer piada sobre as coisas que eu vi Vai se pulir Eu te salvei Você não fez nada Calma, Russ Eu não vou machucar ninguém E você também não machuca essas pessoas Qual é? A gente ainda não pode ser amigos? Não Não Puta merda Eu não salvei os velhos Eu não acredito Eu queria ter salvado os velhinhos, mano Porra, eu sou um merda, velho Eu não acredito Eu não acredito Eu devia ter falado Ó, vamos matar ele Da hora que eu pegasse a arma pra matar Eu matava esse filho da puta Caralho, mano Eu só fiz escolha errada Eu só fiz escolha errada Puta, que pariu Mano, tá sendo Porra, tá me Tá me deixando mal esse jogo Tá me deixando mal Bom, gente Essa foi a terceira parte Eu espero que tenham gostado Só falta mais duas Então, até a próxima Minhas escolhas estão uma merda Né? Então, é isso aí Abraços Falou Tchau